Sou Rafael, tá bom Rafael? Ô Rafael, o que foi? Tá parando ai dando sinal pra mim ai, Jacu? Quem que tá fugindo? Ué, tá fugindo por que o cara ali? Que que é? Que que é esse aqui? O seu cara da cabrita ali? Ah, chamaram eu pro programa, eu nem sabia pra que era Esse cara tá me acusando ai Safado ai, sem vergonha Pera ai Esse pilantra Safado Safado, sem vergonha O que que tá acontecendo ai? Pera um pouquinho Acontece que esse pilantra ratinho Fica ai, não entra não, sai pra lá rapaz Vai lá, fala Ele pegou essa cabrita E... Cê sabe né? A produção me chama, eu nem sei pra que é Esse cara vem... Rapaz Esse panaca vem falar jiminha ai Pera um aqui, rapaz Pera um aqui 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 Olha... Ou eu não tô entendendo ou eu sou muito besta Parabéns ao pessoal de Bragança Paulista que está presente ai Um abraço Um abraço caravana do pioneiro Um abraço Um abraço Um abraço Pera um aqui Um abraço E... Tenho várias criações né Só avisando Pessoal que vim turminha A vida da onde é Pra gente dar uma louca Coitado 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 Você tem um achaco Suzano Isso E o caseiro que toma conta pra mim Viu ele várias vezes Pegando a... É mentira A cabrita Né Inclusive É mentira esse cara Esse cara é louco Esse cara é louco Inclusive Pera um pouquinho Mas pegando a cabrita de que jeito Tchaca tchaca nela Tchaca tchaca da cabrita Esse cara é louco Inclusive ratinha Ela tá prena Esse cara é louco Eu tenho muita mulher Eu preciso disso ai não Olha a barriga dela Isso é tamanho de homem rapaz? Isso é tamanho de homem rapaz? Isso é tamanho de homem? Mas e que homem rapaz? Eu queria avisar que eu contratei um novo segurança aqui Aê, aê Vocês não me enxeram o saco É É É É É É um novo segurança acabou Segurança da cabrita aê Ah acabou Fábio é verdade de coisa da cabrita? Não, esse cara é louco Esse cara é um safado rapaz É um pilantra Esse cara não tá com nada não Esse cara ai tá louco Nem conheço a p*** ai Esse cara é pilantra ai ó Sei de nada não Mas ele falou que você andou namorando a cabrita Que isso? Isso ele é louco Fiz nada disso ai não Acho que é ele que anda encarcando ai E fica acusando os outros Várias vezes É Agora eu quero saber o seguinte Eu não quero cabrita mais Você não quer mais cabrita? Eu quero o dinheiro da cabrita Eu quero outra cabrita Porque eu não sei o que vai nascer aqui ratinho Você não quer mais essa cabrita? Eu não sei o que vai nascer aqui né Ah você quer outra cabrita? Eu quero outra cabrita Você pode dar outra cabrita pra ele? Esse cara é louco Esse cara é louco Ele que engravidou isso ai sei lá Nem conheço esse cara Esse cara tá mentirando isso Esse cara é louco cara Ai 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 Vamos todos arrumados aqui Pra nem brigar Estuda aqui Chora um tempo aí Comeu ou não comeu a cabrita, meu companheiro? Você comeu ou não comeu a cabrita? Não, 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 não Vamos fazer o seguinte Eu te dou Eu te dou tua cabrita, tá bom? Pra não acertar Tá bom? Você quer aquela cabrita e você não? Então você fica com duas cabrita, tá bom? E para a briga aqui, tá bom, Fábio? Você não tem nada com a cabrita, tá bom? Cada cabrita eu vou brigar Tá bom? Então vai com Deus Sai por aí com teu óculos, sai por aqui Pega tua cabrita Você acompanha a cabrita lá Você vai acompanhar a cabrita Vem cá Leva a cabrita Vamos lá, Gabrita Leva a cabrita Vamos Segura, rapaz Eu falei tudo isso aí, rapaz Não, entendeu? Segura Dois homens, testa aí Vai para lá, vai para lá Deixa eu parar com ele, tá bom Segura aí Segura aí Bimim, vai para lá, vai para a cabrita, vai para lá Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Eu não vou me atender Deixa eu parar Vamos lá. Vamos lá. Você, Léo, o que faz uma... Eu já tinha dado a cabrita, rapaz. Dei a cabrita. Eu dei uma outra cabrita pra acabar a briga. É o amor, será? Adriana, vamos lá. É isso aí, ratinho. Emagrecer com saúde, só com inatura.